Porque o que o pessoal quer que você saiba é justamente isso, você tem um cartão como esse, joga na internet que 2 mil reais faz ganhar dinheiro, você acredita nisso e você acaba se acomodando em ter um cartão como esse, ao invés de ter um cartão melhor que esse, tá? O Nubank é um cartão que faz você perder dinheiro que nem água, tá? Então não acredite nos contos de fadas que eu já falei pra vocês, jamais a equipe do Nubank vai falar que é ruim, eles que lançaram, Jamais uma empresa fala mal do seu próprio produto, o nosso canal é imparcial. Preparados? Vamos? Então vamos. Vamos. Bem, como você sabe, quando você usa o cartão no dia a dia, você gera compras com o seu cartão e gerando compras que você faz com o seu cartão de crédito, automaticamente ou consequentemente você vai receber uma fatura. E essa fatura vai fazer com que você tenha que pagar a fatura. Então nós vamos pegar o exemplo deste cartão que não pontua e todos os demais cartões que não pontua. Ok? Então eu estou dando com referência o AMI, que é um cartão com cashback que não pontua, mas leva isso em consideração todos os demais cartões que não pontua. Beleza? Pois bem, nós temos aqui um cartão que eu tenho que é o AMI e diariamente eu faço compras no supermercado, eu faço compras no restaurante, eu faço compras no açougue, eu faço compras na padaria, eu vou num restaurante almoçar, jantar, tomar um café, eu vou em um parque, eu vou no posto de gasolina. Então eu uso esse cartão que não pontua no meu dia a dia. E quando vem a fatura do cartão, eu pago através do banco X, banco Y, banco Z. Ou seja, um exemplo para que você entenda e eu vou dar depois o exemplo da compra que fatura o cartão. Então eu vou dar um exemplo para você agora, já explicando isso para vocês, que se eu tenho um cartão que não pontua e eu gasto, por exemplo, R$ 2.000 por mês com esse cartão de gastos, eu teoricamente terei que pagar a fatura de R$ 2.000. Ok? Quando você paga a fatura deste cartão, deste cartão, você pegou, gastou R$ 2.000, pagou R$ 2.000. Como ele não pontua, o máximo que ele poderia fazer para você é o cashback. Então se, por exemplo, esse cartão, ele tem um cashback, você tem o retorno do cashback do cartão. Concorda comigo? Mas, por exemplo, eu vou dar esse exemplo para vocês aqui agora. Vamos pegar o exemplo do Nubank, que é um cartão que não pontua em nada e nem cashback ele te dá. Então, por exemplo, esse cartão aqui, eu tenho ele, gastei R$ 2.000, paguei R$ 2.000, não tem cashback e não tem nada. Então, consequentemente, eu não vou ganhar nada ao pagar a fatura. Concorda comigo? Gastei R$ 2.000, paguei a fatura, não tem pontos, não tem cashback, não vou ganhar nada. Simplesmente um cartão que me deu crédito, estou usando ele. Esse cartão do Nubank, usando no dia a dia, açougue, padaria, mercado e tal, você pode estar deixando de ganhar, eu vou fazer para vocês apenas uma conta, usando o fator de 1, 1.5 e 2. que poderia ser 2.2, poderia ser 2.5, 3, 4, ok? Então, 2.000 por mês. Então, se eu tenho 12 meses, então vamos calcular. Se eu gasto 2.000 por mês, dividido ao dólar de 5.3, daria 377, estou arredondando, vezes 1, eu teria 377. Se eu pegar esse 1 e multiplicar por 1.5, eu teria 5.65. Se eu pegar e multiplicar isso por 2, eu teria 7.54. Então, eu gastei 2.000 por mês no cartão de crédito, e estou deixando de ganhar por mês 7.54, correto? Errado. Errado porque esses pontos eu posso dobrá-los, dependendo do programa que você trabalha. Ou seja, um cartão que não pontua, pode fazer um estrago na sua vida financeira, 18.000 pontos. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões, iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes, que só os membros têm também. 18 mil pontos. Isso é dinheiro que você não vai ganhar de jeito algum se você fez compras no dia a dia num cartão que não pontua. No entanto, não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Tenta raciocinar o que eu estou dizendo para vocês. Um cartão que não pontua, você vai ganhar alguma coisa, dependendo da forma que você vai usar o cartão, que eu vou explicar aqui agora. No entanto, você está deixando de ganhar quando o cartão não pontua naquilo que você comprou. Então, não caia nessas mazelas que vocês estão vendo na internet, que o seu cartão de crédito pode fazer renda extra com ele, porque nada mais, nada menos, é que você comprar milhas com o seu cartão e transformar em dinheiro. Só que mesmo assim, você está deixando de ganhar dinheiro. Porque você poderia ganhar isso que você está vendo, mais aquilo que você poderia fazer. Se o seu cartão pontuasse. na pior das hipóteses, você pode ganhar pontos, mas não é da mesma forma que um outro amigo seu que pontua pelo menos um ponto, ganha quando paga a fatura. Exemplo, Livelo. Se você quer, por exemplo, pensar o que eu poderia fazer com 20 mil pontos, né? Olha, basta você entrar no shopping e navegar, por exemplo, um headphone, um jogo de conjunto de cinco peças de panela, cinco mil pontos, cinco mil e oitocentos, quatro jogos de banho, carsten, carsten de vários fios de alta renda, olha que toalha linda, maravilhosa, que você joga fora quando o cartão de crédito seu não pontua, olha o que você joga fora, joga fora, olha que maravilha, três peças da carsten vezes quatro, três, seis, nove, doze, doze peças de banho joga fora todo ano, olha que luxo você joga fora quando o seu cartão não pontua, olha que beleza, olha esses potes maravilhosos da Eletrolux, um luxo, doze potes sete, sete, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, nove, vinte e vinte e um, você joga, olha quantos, doze, vinte e quatro, vinte e dois, você joga trinta e dois potes fora por ano por não ter um cartão bom que pontua. e aí e aí e aí Tchau, tchau.